Carlos Santana, Carlos Santana da Bahia, eu não sei se esse Carlos Santana na Bahia é aquele famoso desenhista, é ele? O mestre Carlos Santana dos melhores desenhistas do Brasil, tá? Agora, quais tons de verde devemos usar numa paisagem para não ficar monótona? Carlos, essa questão aí do verde, trabalhar o verde é uma das coisas mais complexas que tem na pintura de paisagem, tá? Vamos lá, os tons de verdes, podemos fazer milhões de tons de verdes, tá? O amarelo com azul já é o princípio, né? O amarelo com azul vai dar verde. Você, a escala desse amarelo com azul, são milhões e milhões de cores. Depois, nesse tom de verde, aplica-se um vermelho, já vai criar um outro tom. E cada cor que colocar no verde vai mudar. Tudo bem, isso aí todo mundo sabe. Mas o que que acontece? Onde colocar essas cores? Aí que vem o segredo da pintura, né? Temos que saber trabalhar esses tons de verde na medida que estiver vegetação de primeiro, segundo e terceiro plano. Mas muitas vezes a espécie da vegetação é diferenciada. Então, podemos trabalhar. E nós temos a velha veladura, né? A técnica que eu estou ensinando aí durante esses anos. A veladura, ela tira esse monótono. Tem pintores que chamam-se, eu não lembro há muito tempo alguns pintores aqui de Belo Horizonte, paisagistas, né? Grandes pintores. Nós temos muitos ainda, né? Dias Vanos, Túlio Dias e Cláudio Vinícius e etc. Tem muito pintor bom aqui. Na verdade, existe uma história dos pintores amarelões. Pintores que achavam que, que ainda, né? Ainda tem muita, muita gente que acha que jogando amarelo no verde, você vai dar luz. Então, acha que toda moita tem que ter luz e tem que ter amarelo. Mas isso é um grande erro. A pintura acaba ficando monótono e cansativa, com muita cor quente. Então, nós temos essas técnicas de veladura. Se caso você é um pintor dos amarelões, que acha que sempre a luminosidade de vegetação tem que ser aquele verde, que o cheiro tá amarelo, toma cuidado, tá? Esse, às vezes, é um grande erro.